Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Receita de hoje. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer vapor, fazer uma adaptação para fazer vapor no seu forno elétrico doméstico. Mas isso dá certo em fogão, também a gás, qualquer tipo de fogão, tá bom? Você vai poder fazer pão rústico, aquele pão com crostinha, sabe? Com casquinha durinha e miolo macio. Facinho, facinho, para você não correr mais o risco de queimar a mão colocando água, tirando água, enfim, segue o vídeo aí que você vai ver que é sensacional e ó, vou te falar, super barato. Eu gastei aí acho que R$14,00 para transformar meu forno elétrico aqui da minha cozinha, tá bom? Segue o vídeo. Então pessoal, esse forno aqui é um forno fogate, né? É o F420R, mas você pode fazer com qualquer forno aí que você tiver, tá bom? Esse aqui ele tem o controle de temperatura, né? Ele, você pode configurar ele para esquentar embaixo ou esquentar em cima ou os dois de uma vez, né? E tem um timer. E nós vamos fazer o que nele? Nós vamos fazer vapor nele. Deixa eu tirar essa grade aqui. Esse forno, ele já vem de fábrica com essa bandeja aqui, ó. Deixa eu tirar ela aqui. Vê a nossa? Ele vem com a bandeja que serve para assar alguma coisa. Ela já está até assim, sujo que a gente andou colocando água aí. Vou dar uma limpada nele tudo. Mas qual que é a ideia? Em vez de eu ficar pondo água e borrifando, eu vou fazer um sistema de vapor que é muito mais seguro, porque aí eu não preciso ficar abrindo toda hora o forno para ter que dar vapor. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um furo ali e passar um cano de cobre. Eu vou mostrar o passo a passo como que é. Esse cano de cobre, ele vai jogar água aqui nessa bandeja. Então nós vamos pré-aquecer o forno. Então tudo isso vai ficar quente aqui dentro. E aí a água vai descer por um cano de cobre e vai merejar aqui. Ou seja, ela vai pingar e esparramar aqui. E isso vai fazer com que o vapor fique aí dentro. Eu não preciso abrir a porta, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer um furo. Eu já dividi. Então eu vou fazer um furo aqui, aonde eu preciso que vai entrar o meu cano de cobre. Eu vou fazer o furo aqui e a gente já volta. Antes de eu furar, esse é um cano de cobre, tá? Aqui tem um metro, tá certo? É uma barrinha, eu comprei um metro. E ela é de um quarto a medida dela. Não precisa mais que isso, tá bom? Deixa eu virar ele aqui, ó. Aqui, ó. Não precisa mais que isso. É um caninho. Eu vou fazer as dobras. Ele vai ser fixado. Então fica tranquilo que eu vou passar o passo a passo pra vocês aí. De como a gente consegue fazer vapor aí, tá? E gastando o que? Eu paguei 13 reais em um metro. E nós vamos precisar de uma bisnaguinha aí pra fazer o nosso reservatório de água também. Tá bom? Vamos lá, então. Aí também, gente. Tem essa bisnaguinha aqui que eu paguei, acho que foi um real. Uma coisa assim. Tá? Ela já tem um biquinho, ó. Então a gente vai encher essa garrafinha aqui. Ela dá 100 ml. E é o suficiente pra gente injetar ali de vapor. Cada vez que a gente quiser fazer vapor, tá bom? Vamos lá, então. Bom, gente. Aqui, ó. Eu amassei a ponta dele. Tá? Deixa eu focar mais aqui. Tá vendo? Então a água não vai poder sair daqui. Ela tem que gotejar. Então eu medi daqui ali, ó. Deixa eu só pegar aqui. Opa! Então nós temos... Aqui no meu caso, do meu forno, 18 centímetros. Aí eu vou fazer furos aqui, ó. Tá? Vou furar e já volto. Ó, pessoal. Eu furei, tá? A cada 2 centímetros eu fiz um furinho. Respeitando essa medida aqui. Tá bom? Por quê? Vamos lá. Vou ver aqui dentro. Porque eu tenho essa parte aqui ainda, ó. Que ele vai entrar aqui. Eu já fiz o furo. E ele tem que respeitar essa borda aqui. Então ele vai pingar daqui pra frente. Tá? Segue o raciocínio aí. Ó, aqui você vai fazer o quê? Você vai cortar... Um latinho de cerveja. E vai fazer uma fita. E você vai abraçar... É... Você vai abraçar o cano. E fazer isso aqui. Tá vendo, ó? Ó. É uma abraçadeira. Aí nós vamos furar ela, tá? Deixa eu furar aqui. A gente já faz pra vocês. Ó, tá aí, ó. Já fixei. Pus um aqui. E aproveitei o furo que tinha aqui, ó. Né? Pro próprio. Pus a abraçadeira. E aí, tá. Eu cortei uns 20 centímetros pra cima. Se você quiser fazer até um pouco mais alto, por causa da caloria. Pode virar pra lá um pouco. Enfim, ó. Deixa eu pegar aqui que tá mais fácil, ó. Pra vocês verem. Tá? Tá? Ele entra lá, ó. E ele tá aí dentro, ó. Tá? A bandeja tá aqui, ó. Tá certo? Ele passa por cima da bandeja, ó. Pegar reto aqui, ó. Então ele não pega na resistência e nem na bandeja. E os furos que eu fiz um pouquinho pra frente. É justamente pra não gotear fora da bandeja. Tá? Ó. Ele ficou isso aqui, ó. Deixa eu tirar a calada aqui. Aí. Essa é a posição. Certo? Aí os furos estão por baixo aqui, ó. Aí quando você pôr a bisnaguinha lá e injetar água. Ela vai escorrer na bandeja quente. Aí vai dar o vapor. Então vamos fazer um teste. Ó. Eu coloquei aqui. A 250 graus. As duas resistências cima e embaixo, tá? E pôs aí uns 15, 20 minutos pra esquentar. Ali dentro já tá vermelho. Né? Vamos dar um... Esperar aquecer bem. Aí a gente faz o teste, tá? Ó, pessoal. Já tá ali. Eu vou abrir aqui agora. E vou falar pra ela injetar. Porque com a mão só não dá. Pode injetar. Isso, ó. Aí, tá bom. Só um pouquinho aí. Aí dentro. Tá vendo? É que aqui ele vai correr e vai ficar fazendo vapor, tá? Nós injetamos só um pouquinho. E aí, esse restinho de água que fica aí dentro, ele vai fazer, continuar fazendo vapor, tá? Tá vendo? Esse vapor aí, ó. Ele vai fazer em toda a peça, ó. Então você não precisa ficar pondo e tirando pano com água, jogando água quente, borrifando. Você vai ali naquela pontinha lá. Injeta e deixa cair água aqui dentro. Aí você pode controlar o tempo. De tempo em tempo que você quer injetar o vapor. Capriche aí no trabalho de vocês. Comenta aí. Qualquer dúvida, a gente tá à disposição no canal. Ok? Muito bem. Tá aí o nosso forno elétrico. Transformado também pra injeção de vapor. Um forno doméstico que você pode fazer na sua casa aí. E outra, essa adaptação dá pra fazer em qualquer forno. Eu tenho um vídeo aí no canal que eu fiz num forno de lastro. Aqueles que tem a pedra embaixo. Aqueles industrial que o pessoal assa pão, pizza. Eu tenho um vídeo dele também adaptando pra você adaptar no seu lastro aí, se você tiver, tá bom? Por favor, deixa o seu like e ajuda a gente no canal. Pra que a gente possa crescer com mais novidade, com mais curiosidade. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.